Olha onde estamos, no meio, no meio das coisas. Bem, ali tem uma passagem, ali tem uma passagem, na real, aqui tem uma passagem, tá, estamos no meio de uma coisa aí, né? No meio de várias coisas, inclusive. Será que aqui eu ganho alguma coisa? Não. Eu achei que eu iria vir aqui para ver uma lembrança, mas não é assim, porque o chão todo já é uma lembrança, né? Quantos anos você tem, Chico? Eu fiz 25 esse ano. Eu sou um novo velho, um velho novo. Para muitos eu devo ser velho, porque a maioria tem o quê? 15 anos. Nesse chat. Mas eu sou um velho novo, tá? Não me julgue. Quer dizer, pode julgar, não ligo. Pode julgar à vontade. Palavras não me atingem, só paus e pedras. E algumas palavras. Mentira, não sei porque eu tô louco. Bem, eu acho que é pra mim subir aqui, né? Temos claramente uma escadinha falando. Venha, menina, venha, Maia. Você vai gostar bastante de subir e ver o que temos te aguardando aqui no fim do túnel. É isso que eu sinto que esse jogo tá falando. Mas pode ser não tão assim, né? Dois caminhos. Direita ou esquerda? Eu sou destro. Mas aqui é canhoto também, tudo bem. Mudou nada, né? Porque os dois iam andar no mesmo lado. Então, então... A árvore dela! E por que não tá funcionando? Não era pra acontecer alguma coisa? Era. Uh! Um puzzle sem puzzle? Que tipo de puzzle é esse? Um puzzle sem puzzle. Ai, o ursinho dela. Tá, eu acho que eu sei o puzzle agora. É um puzzle com um vento. Mecânica nova, finalmente. Tá, calma lá. Tá, o vento tá vindo muito pra cá. Ah! Hum! Entendi! Nossa, eu entendi total agora. Como é que eu vou ali? O vento vai me empurrar pra lá? Não vai? Nossa, mecânica nova. Calma aí, deixa eu salvar aqui. É. Alô? Não, não quero vir aqui em cima não, tá doida? Tá, eu tava aqui. Eu quero ir pra lá. Isso. Pode ser. Não era isso que eu queria, mas acho que vai funcionar. Nossa, mecânica de vento. Não funcionou por algum motivo. Então, talvez se eu ficando aqui, aqui funciona, né? Ah, é. Vou salvar aqui, inclusive. Oh, legal. Ah, o robô. Tem um robô aqui. Agora eu quero descer. Não, não quero não. Quero. Na real, eu não sei o que eu quero. Ah, tem um robô aqui. Mas eu preciso do cubo, não? Nossa senhora. Ali é a minha saída. Eu preciso do cubo. Eu preciso do cubo que tá aqui, ó. Ah, eu posso descer aqui. Hum, mas se eu descer aqui, o robô me vê. Eu não consigo fazer nada, porque tá tudo tordo esse jogo. Não, não me derruba. Não, eu não queria. Tá, vou ter que salvar. Ah, menina boba. Não era isso. Calma lá. Eu tive o tempo do mundo lá em cima e não fiz o que eu deveria. Será que dá pra eu pular? Deixa eu salvar aqui. Pula. Ah, não muda nada. Posso pular aqui em cima, ó. Trouxa. Trouxa. Tá uma brincadeira. Eu preciso subir. Eu vou cair aqui. Que eu acho que já conta. Mecânica pra bugar o cérebro e a câmera, né? Nossa, isso foi da música? Tá. Mas eu vou ter que me jogar aqui. Calma aí. Vou salvar. Agora eu me jogo. E o vento me puxou. Mas tá de brinques esse vento, viu? Me pilantra ele. Não quero. Como é que eu vou pegar o cubo se eu não consigo? Saco. Ai, que saco. Não consigo pegar o cubo. Não consigo fazer nada. Não consigo nem ver a menina. Ah, eu consegui. Ah, que quando eu olho pra baixo... Ah, entender. Não tem cubo aqui, não? Tem um negócio pra eu pôr aqui. Eu tenho que pegar o cubo. Como é que eu vou pegar o cubo ali, ó? Eu acho que tem alguma coisa que eu fiz de errado. Eu preciso subir aqui, ó. Tipo, eu tinha que subir aqui, mas... O vento, ele tá me puxando tudo torto. Hum, tá. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Se eu caio aqui, eu morro, né? Porque ela vai estar de cabelo. Não, ela nem vai pra frente. Eu preciso do cubo. Me puxa. Me leva. Nossa, mecânicas que bugam o cérebro. Tinha que ser a mecânica que eu escolho quando eu faço isso. Porque aí seria bem mais simples. Tipo, agora aqui é o tempo. Obrigado. Nossa. E aqui, eu posso pisar aqui? Ah, era só... Era só eu pisar. What? Ah, me poop. O que se eu piso ali? O que que acontece? Tá, eu sei que você tá com medo. Eu acho que eu levo um tiro aqui, né? Ah! Não, mas aí... Tá, eu já entendi como eu faço o final. Mas não é agora. Socorro, essa mecânica louca. Tem que pisar no quadradinho. Vai cair o cubo. Aí eu pego o cubo. Podia ter feito isso desde o começo. Que eu tava aqui embaixo. Antes de virar toda essa loucura. Olha. Nossa, eu fiquei tonto. Ai, mas o cubo foi embora. Ele foi embora. Ah, meu. Como é que eu vou fazer isso? Ah, aí tá de brincadeira, né? Tem que pensar em como o cubo vai cair. Como é que eu vou pegar ele? Assim. Talvez. Só ficar spamando. Bem, agora. Nossa, eu viro aqui. Hum, não vai funcionar. Eu tenho que ficar aqui em cima, na real. Que aí, quando cair, eu vou sair correndo pra lá, ó. Pera, ah, é pra cima. Ah, tá certo. Eu acho que tá certo. Corre, menina. Corre como se fosse o seu último dia de vida. E vai ser se você não correr. Não foi, no caso. Nice demais. Ah, eu devia ter salvo, mas ok. Agora eu consegui. Eu lembro. Ela tava batendo lá na porta e não conseguiu abrir. Porque é uma porta de metal gigantesca. Faz sentido, né? Ela não conseguiu. Aí chegou o robozinho. Hackeou? Ela hackeou? Nossa, ela hackeou o portão. A robozinho. Nossa, muito brilho. Eu não consegui salvar por aqui. Por que eu não consigo salvar? O que eu tenho que fazer aqui, na real? Tem um robô ali. É, onde? Ah, ok. Aqui. Tá. Eu tô seguindo. Tem um robozinho ali, ó. Ai, ok. Ali tem um teleporte. Putz, e agora? Tem que ficar onde pra eu cair? Aqui? Não, é daqui que foi de onde eu vim, né? Se eu ficar aqui, ela vai ser jogada pra cá, onde eu tô? Oi. 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 Entendi. Entendi como é que acontece. Mas aqui o bloco cai, não é pra eu fazer isso. Tá, e como é que eu vou tirar esse treco daí? Eu tenho que pegar no ar, será? Pegar? Pega. Ela não pega. Quer dizer, eu não sei, né? Não era assim. Ah, eu morri. Calma lá. Não, nem pisou. Não sei. Não sei como é que eu faço. Acho que não é assim, não. Ah, acho que eu sei. É quando o vento estiver vindo. Eu acho. Não. Saco. Como é que eu sei que o vento está vindo? Os relógios deles começam a ficar bem rápidos, né? Tipo, agora. Vai, vento. Demorou vento. Vento burro. Quando estiver ventando bem rápido, eu salvo. Relógio. Relógio. Aí. Agora. Muito em cima. Tá, já está ventando bem rápido. Ah. Agora. Meu, que vento lento, hein? É. Depois de dois anos. Deixa eu ver. As horas. Quando as horas começarem a rodar. É, não estão rodando. É. Não é assim, não. Tá, tá rodando agora. Agora. Ah, vento. Muito lento, meu. Como é que eu vou calcular isso? Como é que eu sei quando está vindo? Parabéns. Parabéns. Quebrou o cubo. Tá, mas se eu fizer isso... É, ele cai no chão, né? Do que no negócio. Vou salvar de novo. Uh, eu salvei bem em cima da hora. Agora. Não, eu errei. Vai, vento. É, agora que eu salvei... Ah. What? Eu tinha salve e já tinha acontecido o vento. Agora não está indo. Ah, me pop, jogo. Eu salvei bem na hora que estava acontecendo. Se lascar, hein? Maria, se vem... Eu vou salvar. Vou ficar salvando. Meu, demora muito. Eu salvei quando ia acontecer. Já era para ter acontecido. Olha. Olha essa demora desse vento. Eu vou ficar salvando, Danis. Salvando. 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 Aí, eu salvei. Só não vê quem não quer. Olha lá. Ele não salva. É mesmo que... É só dele estar... Ah. Ridículo. Ridículo. Isso. Foi os lixos para o puxão. Eu tenho que ficar indo e voltando, assim. Não adianta. Não tem como eu prever. Porque eu salvo quando era para acontecer. E ele acontece depois. Do mesmo jeito. Como é que eu vou salver? Salve. Foi. Olha ali o cubo. Bem, eu teria que teleportar. Agora eu vou salvar. Não quero nem saber. É. Vamos ver para onde isso aqui me leva. Entendi. Pronto. Eu pisei. Agora isso aqui me leva. Como é que eu vou passar daqui? Estreco louco. Não. Aqui. Ah. Aqui é outro robô. Como é que eu... Como é... Ah. Eu tenho que pular para lá? Não funciona assim, meu querido. Ah. Não tem como eu pegar ali. Mas tem aqui. Não. Ah. Não tem sentido. Mas tudo bem. Eu pulo no relógio? Não. É. Aqui eu vou teleportar lá no robô que está lá embaixo. Não. O que é? Acho que não era para eu fazer isso. Mas tudo bem. Porque aí do lado de baixo, talvez eu devesse ficar colocada para cima. Só que aí o cubo que está lá em cima vai voar também, se eu ficar esperando. Acho que o que eu fiz deu errado já, falando a verdade. Porque o cubo caiu ali. Só se ele cair para baixo, para lá. Aí ele vai cair bem no lugar que precisa. Mas tem como eu pegar o cubo dali? Eu não sei como é que funciona isso aí, não. O cubo vai voltar, pelo visto. Oi pro Vilek, tudo bom? Peraí, ele me deu um tiro. Não vai ter o que eu fazer aqui, não. Mudaram tudo a mecânica, viu? Não, e tipo, é engraçado, né? Tipo, essa mecânica não existia até hoje. E aí eles já colocam um puzzle que você tem que pensar super difícil com essa mecânica. Não. Você coloca uma coisinha básica. Você vai usar o vento, a tal coisa. Ah, eles colocaram, né? Aí, ó. Agora o negócio... Ela caiu de costas e morreu. Tá, o cubo vai voltar. Não vai mudar nada, porque aí ele vai derrubar eu para cá, o cubo. Não curti muito essa também, não. Vou falar a verdade. A outra lá do robô, dos dois robôs, era um negócio muito escondido. E essa aqui veio do nada. Tipo assim, do nada. Nem tinha como esperar. Aí, ó. Olha o cubo quebrando. E eu perdendo tudo o meu trabalho da outra partida. Agora eu tô, tipo, meio que preso aqui. Eu precisava só do cubo, aí eu chegava aqui. Olha que simples. Mas aí eu preciso do vento e ficar pensando. Ah, como será que o vento vai vir? Não dá pra saber. Ó, aqui eu não vou cair lá. Aqui eu vou cair aonde? Não sei. Não, ó. Ele joga eu pra baixo. Não faz sentido nenhum. Esse aqui já era. Vou resetar. Meu. Primeiro que eu tenho que... A não ser que eu tenha que ficar aqui. Mas não faz sentido, porque o robôzinho vai me ver quando acontecer o vento. É, foi a mesma coisa, na real. Não. A não ser que eu tenha que vir aqui antes de eu apertar o botão. Não faz sentido nenhum também, mas tudo bem. Olha, ó. Mudei de lado. Certo. Mas o que que isso adianta? E se eu cair aqui, ele me vê, ó. Ti. Óbvio. NA mecânica. Vou pular. Aí. Se eu desço aqui, tem como descer? Não, né? Meu Deus. Tem que pular. Antes. Só que ela cai no meio, não adianta. Hum. Talvez tenha um ciclo. Eu fiz besteira. Talvez tenha um ciclo. Eu tenha que vir aqui primeiro. Depois ele vai me jogar pra baixo de novo. Aí, talvez eu vou ali, aperto o botão. Aí ele vai jogar pra cá de novo. Aí, talvez ele jogue ali, onde precisa. Eu sei lá o que que vai acontecer. Não faz sentido. Nada faz sentido. Mas eu vou ficar esperando. Vamos testar. Vamos testar. Essa mecânica inteira não faz sentido algum. Quer dizer, a mecânica até... Não, não faz. É ridículo. Uma mecânica onde eu tenho que ficar aqui. Ai, gente. Aí. Tudo bem com a vida? Porque eu tenho que esperar a vontade do vento andar. Entendeu? Apesar que é assim com o celeste também. Mas eu acho que lá é bem menos demorada. Pelo que eu vi nas lives outra vez. Agora aqui, ó. Demora. Eu tenho que esperar. Aí eu vou e faço a besteira que eu não queria ter feito. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Antes que o vento venha. Show. Olha o vento vindo. Tá, o vento realmente tava vindo. Vamos lá. Agora... Mas ele vai puxar pra baixo. Tá. Eu fiquei parado. Era pra ela ficar... É pra eu ficar indo e voltando. Mas a menina às vezes para e não faz o que eu tô falando. Muito lenta. Meu Deus. Esse jogo é pago? Esse jogo é pago. Olá, senhor Lim... Liminho. Nossa, eu tava lendo limãozinho. Liminho. Olá, senhor Liminho. Tudo bem? Esse jogo é pago. E se eu não me engano... Acho que é uns 40 reais. E quem comprar na primeira semana ganha ação de track e uma DLC de graça. Eu morri. Só não gostei dessa mecânica em específico. Vamos dizer. Eu vou salvar aqui. Funcionou se eu não tivesse caído pra fora do mapa. Tá bom, né? Salvar. Uh, bem na hora. Tá. Será que agora vai funcionar ou ele vai ficar indo e voltando? Porque se ele ficar indo e voltando, não faz sentido nenhum. A não ser... Não faz sentido. Eu ia falar que eu tenho que estar com um cubo. Tipo, eu aperto ali, saio correndo e pulo na hora que o vento vai. Aí eu já seguro o cubo. Mas eu acho que eu morro. Porque é do mesmo jeito. Tirou nem lentra de mim. Calma, bruguei. Calma, eu ia falar lontra com lembra. Falei nem lentra. Eu já tenho problemas com memória. Desculpa. Ah, não vai funcionar do jeito que eu imaginei. Como é que vai ser esse puzzle? Eu acho que eu vou ter que pular, que nem louco. Opa. Sou o Slowey. Ai, você mudou seu nome? Você tem duas contas? Você não era o Slowey ou o N-T-K-Zinho? Ou eu tô confundindo agora? Roubaram essa conta do Slowey? E trocaram o Nick. Ai, que horror. Mas calma, roubaram qual conta? Não. Não era isso que eu queria. Agora eu vou ter que fazer uma coisa impossível. Agora. Não é assim. Eu vou tentar muito essa tática. Acho que vai dar errado, mas tudo bem. Vai, menina. Eu não pilei, eu não pilei, eu não pilei. Ai, vento, você também não me ajuda, meu. Meu, eu acho que não é assim. Que puzzle é esse que eu tenho que sair correndo que nem louco? Imaginar a hora do tempo aí. A hora do tempo. Oi, robô. Os caras só descobriram a senha. Meu, não sei como é que passa esse puzzle. Resetou. Resetou. O vento tá mal fraco agora. Que eu queria dar uma olhada mais de longe. Ó, até ali tava fácil. Ai, aqui ficou um horror. Tipo, como é que eu sei o que eu vou fazer? Fuh, ia dar certo, talvez. Ainda colocaram o nome nada a ver, exatamente. E como é que você queria que eu lembrasse de você com o nome hackeado? Na real, acho que eu já li essa conta aí. Acho que você já entrou com esse nome. Ou não, eu não lembro. Ah, meu, não é assim que funciona. Como é que eu vou fazer? Lá vai mais um puzzle pra eu ficar preso. Meu, eu já tô cansando. Eu não gosto de puzzle difícil. Eu gosto de puzzle legal, divertido. Que você pensa um pouco. Você fica um pouco preso, mas não puzzle que você... O que eu tenho que pensar aqui? Qual é a minha opção? O vento vem. Nossa, eu fui embora. Ah, quase deu certo se eu... Não tem como eu calcular o vento. Tinha que mostrar mais força. Tipo assim, quando ele tá quase chegando, mostrar umas ondas louconas. Não assim. Assim ele ficou a mesma coisa o tempo inteiro. Nossa, que preguiça, mano. Dessas mecânicas aleatórias que eles inventam de pôr. Ai, ai, eu indo embora. Esse aí não tem ideia como passe. Eu também não. Mas daqui a pouco o YouTube vai ter. Porque eu não aguento. Eu quero... Eu vou pôr pro Warframe. Essa é a verdade. Daqui a pouco. Primeiro eles embutiram uma mecânica que nem existia. Do nada. Aí agora eu já tenho que tryhardar com essa mecânica. Tipo, eles não me deram várias fases calmas e depois uma tensa. Não, ele já me deu uma que é tipo assim, o que eu faço? Se o vento só vai pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Tipo, não vai pros lados, não vai pra nenhum outro lugar. Como é que eu vou saber o que eu vou fazer? É, deu muito certo, deu muito certo. Bem, então é isso. Eu vou embora, falou. Eu não tenho paciência não. Até aqui era só eu pensar. Não, eu tenho que ficar aqui em cima. Não, eu tenho que ficar lá embaixo. Agora lá... Tenho que pensar o que? Se o negócio só vai pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Quer que eu faça o que? Na real, agora pensando um pouquinho melhor... Eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Mais ou menos. Eu acho que a menina tem que ir ali. Não vai fazer sentido. Vamos testar. Duvido muito. Duvido muito que faça algum sentido nessa vida. Aí ó, pronto. Agora eu salvo aqui. Eu sei que se eu ficar aqui, ele vai me jogar pra lá. Então, eu tenho que ficar na verdade aqui ó. Atrás desse pilarzinho. Só que se eu cair aqui, o robô vai me ver, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu sei. Quando eu tiver... Não. Quando eu tiver quase ventando, eu me jogo. Aí eu vou ficar preso no negócio. Daí... Eu já sei. Eu já sei. Entendi. Mas ainda é uma mecânica horrorosa, assim. Tem que pensar muito fora da caixa. Eu não sei. Eu não sei quando o vento tá vindo. Tá muito fraco isso aí. Agora? Daqui a pouco? Demorou muito. Meu, como é que eu sei? Eu só sei olhando pro relógio. Mas o relógio tá de costas. Porque as partículas aqui não tão me ajudando em nada, né? Porque elas parecem que tão indo mais rápido. O outro relógio ali tá loucaço. Desde sempre. Então, não adianta também de nada. Não. Tá, quase. Não, eu carreguei depois de já ter carregado. Ai, peraí. Entendi, entendi, entendi. Agora. Nice. Daí o próximo vai me jogar. Pra onde? Pra onde eu tô olhando, eu acho. E depois o próximo? E depois o próximo, como é que eu vou fazer? Deixa eu salvar aqui agora, né? Isso. Faz ele me olhar. O próximo... Vai me jogar pra frente. Daí o próximo... Eu vou ficar nesse quadradinho pequenininho. Já entendi. Daí eu fico aqui. Menina, anda. Eu acho que ela vai ser salva aqui. Pra ela não ser puxada. Mas eu só acho... Que tem a pequena chance de tudo dar errado. E o sonho ser uma mentira. Eu não sei que posição eu deixo ela. Pra ela não sair voando que nem louca. Mas aqui tá bom, eu acho. Porque ele vai me puxar pra lá. Depois ele vai me empurrar... Pra baixo. Deixa eu fazer um teste antes. Isso. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Vamos lá. Se abaixar o preço, eu deixo... Meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Tô pensando um pouco fora da caixa. Talvez não seja esse quadradinho. Talvez tenha que ser no outro. Não faço ideia. O quadradinho tá ali, ó. E... É, realmente. Não é aqui não. Tem que ser aqui. Vai lá pra baixo. O quadradinho ali não me resolveu. Vamos lá. Acho que aqui resolve. E depois ele vai me jogar lá pra baixo. Né? Na real, eu não sei. Vou falar a verdade. Aí, ó. Me derrubou pra cá. Eu vou salvar. Aqui não tem o que eu fazer, né? Óbvio que não. Não, ele não vai me jogar pra baixo. Ele agora vai ficar alterando entre me jogar pra aqui e pra lá. Eu nunca vou chegar lá em cima. Então eu não sei. Não sei o que eu faço. Que agora ele vai me jogar pra baixo. Tipo, não faz sentido. Então qual é? O sentido desse quadrado aqui é alertar os dois. Mas qual é o sentido de eu chegar ali, ó? Nesse treco aqui. Que aqui ele vai me puxar pra baixo. O outro ele vai me empurrar pra frente. Ele nunca vai me empurrar nesse quadrado aqui em cima. Né? Ah, não sei. Não, não tem como. Porque ele só me puxa pra trás e pra lá. E pra cá. Faz sentido algum. Entendeu? O que que eu fiz? Aí agora ele vai me puxar pra lá. Pra frente. Tipo, que sentido que isso aqui faz? Odeio tuas luz difíceis. Será que todo mundo me perdoa se eu parar de jogar e nunca mais entrar? Assistir no YouTube? Odeio. Tipo assim, eu gosto de pôr até uma parte. Até certa parte. Quando começa a ficar muito tenso. Que tipo, o que que eu faço? Ele só empurra eu pra um lado e pro outro. Se eu ficar aqui, eu vou cair pra trás. Eu não vou cair aqui pra cima. E se... Não tem o que eu fazer. Na real tem. Na real tem. Vamos lá. Eu sei o que eu vou fazer. Mais ou menos. Eu pulo, eu acho. Quando eu for ser puxado... Eu pulo. Né? Tipo, tá ficando mais forte. Eu não sei quando tá ou não. Porque aquele relógio ali tá sempre louco. Agora tá forte. Quase. Agora. Ops. Eu tenho que pular um pouco antes. Não, louca. Um pouco antes, mas não tão antes. Não, não, não. Ah, meu Deus do céu. Dá pra levar o tiro. Tipo, agora. Não, demorei demais. Saco. Tá, agora eu tenho que só... Curou na metade. Tô fazendo umas loucuras que acho que não é isso, não. Não tão antes. Hum, demorei demais de novo. Porque eu não tô sabendo tá ainda. Vai. Quase. Quase, quase, quase. Não fui. Não fui agora. Tô tentando. Vamos ver se assim vai funcionar. Pode ser uma loucura. Um delírio. Mas é uma tentativa. Acho que ali daria mais certo, né? Né? Agora parando pra pensar... Opa. Eu fiquei olhando. Ali tem mais espaço, pelo que eu tô vendo. Demorou. Agora. Demorei. Agora. Hum, demorei. Agora. Demorou. Fui muito antes. Agora. Não funciona. Não tá funcionando. Acho que só não é mesmo. Eu acho que era ali, pra falar a verdade. Agora que eu parei pra pensar. Vamos tentar ir pra lá, velho. Isso. Fica aí, parada. Vou continuar tentando meu plano, que vai ser muito mais legal se eu fizer do jeito errado. Vai ser muito mais legal se eu parar aqui, ó. Não, não consigo, porque ela não para. Demora pra puxar, hein? Ai, quer saber? Vamos voltar, vai. Eu acho que eu sei pra onde eu tenho que ir. Ai, tem um relógio na minha frente. Bem, tudo bem. Vou salvar aqui. Acho que ali tem mais espaço pra eu fazer essa doideira que eu tô tentando. Dá muito mais certo. Tá, agora o negócio é, eu vou pular aqui. E daqui, tipo, ele vai me puxar pra lá. Depois, ele vai me puxar pra onde? Ele me puxa pra baixo e me puxa pra trás. Aí, ele vai me puxar lá pra baixo. Aí, eu não tenho o que fazer. Né? Ah, não tem. Tenho o que fazer quando eu tô aqui. Fui muito antes. Parabéns pra mim. Tá complicado, bem complicado. Então, né, o relógio pode dar bastante, mas não indica nada do que eu tô fazendo. Quanto mais eu tenho que esperar. Então, né, agora sim. Pera, que agora eu entendi. Fui antes de mais. Fui bem depois. Bem depois de novo. Deu certo. Agora, aqui é o problema. Porque, tipo, assim... Pra onde eu vou aqui? Talvez eu me jogue... Não, porque assim... Aí, ele vai querer me puxar. Ele me puxou pra lá. Depois, ele vai querer me jogar pra frente. Ou pra lá. Acho que pra baixo. Aí, eu caio e morro. É... Entendi o que acontece. Aí, eu teria que voltar, né? Ele vai me jogar pra baixo. Não tem o que fazer aqui. Então, né? Não existe. Esse puzzle... Esse puzzle aqui que tem que... O que ele quer que eu faça? Deve ser uma coisa muito específica. Ridícula, sabe? Tipo assim... Ah, se você pular três vezes... Com a ponta do pé... Na quininha desse cubo... Aí, você consegue fazer a missão. Sabe? Um negócio que não deve ser só... Ah, só pensar e acabou. O vídeo que eu vi, o cara terminou em três minutos. Como? Tipo... Como é que ele pegou o cubo? Porque eu tô vendo que tem esse negócio aqui. Esse negócio aqui, provavelmente... Tem que ser usado. Só que o vento só empurreu pra baixo e pra trás. Não tem o que eu fazer aqui nessa situação. Acho que esse aqui é outro puzzle chato que eu mereço ver vídeo. Porque depois daquele outro, aquele chatinho... Eu vi vídeo e... Passei de boas. Aí, o resto eu não precisei mais ver vídeo. Agora, esse aqui é outro chato demais. Muito complicado, muito insuportável. Que não tem o que eu fazer aqui. Não tem. Eu não sou mágico. Ai, mas que demora também esse vento, viu? Ó, o negócio tá tremendo pra cá. Daí eu pulo e ele não vai. Não aguento esses negócios. Isso. Demora mais. Mais três dias, vento. Fica aí. Fica aí. Vou passar do jeito mais fácil possível. Eu só quero esse aqui. São dois. Pode me tirar dois pontos aí da listinha de... De... Fazedor de puzzle. Não vou fazer. Não tô com saco. Se é que vai ter esse aqui no YouTube. Eu acho que não vai ter não, meu querido. Tem um dos robôs. Que eu também vi no YouTube. E era uma coisa bem tosca. Era um negócio, uma pontinha que eu tinha que olhar. E eu acho que não tem, né? Não tem. Fuuu. Eu desisti. Eu desisti. Eu não sou obrigado. Ah, eu tô pegando um AD no YouTube. Ah, não. Vai, show. Obrigado. Pior que nem tem. O que eles falam que é full... Não é full de verdade. Nossa. É até o... Nossa. Sim. Nossa. Não vou falar nada. Aí, achei um que é full com ending também. É aqui mesmo. É esse aqui que eu tô. Essa é chatice. Vai, me explica aí. O que eu tenho que fazer. Esse aqui é o que eu fiz antes. Esse aqui foi fácil. Esse aqui foi fácil. Ah. Aí depois eles fazem um negócio mó... Mó ridículo. Não. Esse aqui foi muito fácil. Quero ver o próximo. E aí? O que que acontece no próximo? Já tô. Tá quase no final. Vamos lá. Deixa eu até mudar aqui. Calma aí. Calma aí, gente. Pera aí. Não. Eu já tô vendo. Já tô vendo. Porque eu não aguento. Eu não aguento, não. Eles vieram com um puzzle muito tenso. Ah, que legal. Mas como é que ele fez isso? Tá, já entendi. Nossa, gente. Como eu sou esperto. Eu sei muito fazer puzzles. E eu nunca precisei assistir nenhum nada sequer. Pra resolver nenhum dos puzzles desse jogo. Eu sou muito inteligente. Vamos resetar? Vamos. Vamos, filho. Tava indo pro caminho. É porque eu tive que resetar pra mostrar como não passar o puzzle. Agora eu entendi que é só ficar fazendo assim. É que nem louco. Nossa, gente. Olha só. Vocês sabiam que aquela negócio ali não é pra apertar e sim pra descer? Eu sabia. Eu descobri. Sou muito inteligente. Pula, menina burra. Ai, caramba. Menina burra, viu? Não sabe ficar pulando. Tô apertando e ela não pula. Pulou. Ela para porque ela quer. Ih, acho que não foi. Ah, foi sim. É... Agora eu já não sei. Porque eu só assisti até aqui, gente. Eu só aprendi até aqui, sabe? Porque eu tenho que aprender depois disso. Entendeu? Cadê o cubo? O cubo... Alô? O cubo... Ah, o cubo caiu. Entendi. Eu não tava prestando atenção. O cubo já caiu? Não. O cubo vai cair. Otário. Otário. Opa. Ai. Ai, ele vira pra onde eu tô, né? Nossa, gente. Tão simples, às vezes, esses puzzles. Que eu fico pensando... Nossa, esse criador, ele realmente se esforçou pra fazer esse jogo? Tão fácil, sabe? Mentira, eu tô brincando, gente. E eu tô brincando, criador. Eu fiquei 10 anos fritando a cabeça. Eu não tinha visto aquele negócio mexendo, não. Ai, finalmente coisas lindas no jogo pra eu apreciar e não precisar quebrar a cabeça. É outro puzzle ali na frente, eu não quero. Posso salvar? Não posso. Chega de mecânica do vento, por favor. Eu vou deixar o vídeo aberto. Vai que eu precise de universitários num puzzle chato, né? Mas esse puzzle aqui não foi chato. Eu pensei sozinho, tá? Me desculpa, porque eu sempre fui casual, né? Então quando eu vejo uma coisa muito tensa, muito tryhard, eu não consigo. Aí, ó. Já começou o puzzle. E é de vento, de novo. Adivinha quem tá aqui? O vento. O vento. Hum, mas, 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 que que esse aqui faz? Tá, vai cair um bloco ali. Ah, não. Ah, não. E esse aqui eu vou pra onde? Onde é que eu tô? Ah, tá, ele meio puxa pra baixo. Hum, tá, então acho que o primeiro tem que vir aqui. Só que aí o cubo ali, ele vai cair pra onde? Pra baixo, né? E como é que eu vou pegar? Ah, ele cai ali, ó. Ah, lá vamos nós. Essa mecânica aqui é a pior do jogo. Só queria dizer isso. E aí? Tá, eu sei onde ele caiu, pelo menos. E agora? Vou salvar. Pra onde ele vai? Ele vai jogar pra baixo? Mas se jogar pra baixo... Hum, talvez eu entendi. Entendi. É, aquele ali, aquele cubo ali já era. Só que eu acho que eu entendi. Aí eu tenho que apertar o botão, tem que ficar... Tem que ficar igual no outro puzzle, basicamente. Porque uma hora ele vai sair dali, na real eu acho que não é igualzinho, assim. Joga, pula, pula, aí salva, aí joga, pula. Eita, foi errado. Peraí. Pula de novo. Vai, 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 dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, deu tempo. Ouvi. Rá. Agora, onde quer que eu vá, eu tenho um cubo. Tá, agora o medo é real. Porque eu não sei o que acontece a partir daqui, ó. Ah, eu não posso teleportar com esse cubo. E pra onde eu tenho que ir? Tá, vamos lá. Ah, eu fiquei preso. Queria dizer isso mesmo. Quer dizer, não totalmente, mas mesmo assim... Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Ah, pior que eu me lasquei. Parabéns. E agora, pra onde é que eu vou? Ah, ela vem mais um puzzle chato. Ah, eu só tenho que descer. Peraí. Eu só tenho que descer e ele me joga pra lá. Não vai dar certo, né, Shiro? Não vai. É que eu não pulei, calma aí. Teleporte pra quê, meu querido? Ah, eu posso tacar, né? Vai! Não tem como eu tacar e ficar vivo. Nossa, como é que eu vou fazer isso? Me leva, não. Seria tão bom se desse. Vai, menina. Ah, ela morre. Posso jogar e teleportar? Vai! Oi. É, eu consegui, mas não sei se deu muito certo, assim, na coisa do jogo e tal. True, deu certo, mas o cubo veio? Não, né? Não veio. Tá, e o que que eu poderia fazer? Porque, ó, se eu tô ali, ele me joga... Pera, eu não lembro nem pra onde ele me joga, pra falar a verdade. Deixa eu voltar. Tô com o cubo. Ele me joga pra... Pra cima. Então, se... Hum, ele me joga pra trás, na real. Pra baixo. E pra baixo não tem nada onde eu possa levar o cubo. Eu, com certeza, eu tenho que teleportar, mas... Ih, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Tipo, eu taco e saio correndo. Ah, o cubo foi. Ah, acho que é isso mesmo. Porque eu tenho que tacar aqui, ó. Vai, sai correndo e... Teleporta, teleporta, teleporta. Não deu tempo. E o cubo sumiu também. Acho que não é assim. Vai! Teleporta. Não deu tempo. E cadê o cubo? Não vi. Que ela me puxa pra baixo. O único jeito de eu tacar isso lá... Ó, aí, ó. Foi, mas e eu? Ela não entra quando eu quero. Aí eu nunca sei se o cubo volta ou não. Tacar lá pra cima. Tei. Ó, deu certo. E aí, cadê o cubo? Não veio, né? E como é que eu... Oh, meu Deus. E como é que eu vou fazer isso, então? O que ele quer que eu faça? Ele me joga pra trás? Ele me joga pra baixo, onde ele não tem nada pra me apoiar. Tem a mecânica desse treco aí, mas... Eu não sei onde isso se encaixa, entende? Ele joga pra baixo, tipo... Aí eu perco o cubo. Agora ele vai me jogar pra onde? Porque, ó, o cubo vem daqui, ó. Eu não posso pegar ele daqui? Não posso. Como é que eu faço? É muito... É muito pra minha mente, sabe? Ai, essas mecânicas novas. O jogo podia ter... Não, e pior que o jogo meio que me enganou um pouco. Ele fala de gravidade, de não sei o quê. Não sei o quê lá. Eu pensei que era um jogo puta gravidade, assim. Que eu ia poder... Eu manipulasse a gravidade quando eu quisesse e fazer os puzzles. Não, a gravidade é o vento que puxa. Que eu tenho que ficar esperando. Ah, a hora do vento. E ele vai me puxar pra baixo, ó. Porque o vento tá mostrando que é pra baixo. Aí, ó. Aí eu indo embora. O mais certo era eu tacar aqui, sair correndo e pegar o portal. Mas, ó. O cubo não vai. O cubo só vai embora. Tipo, eu teria que ficar mó tempão aqui pra jogar e rezar pra isso aqui dar certo. E aí eu vejo aqui, ó. Que nem veio. Cadê o treco? Não tá aqui. Como é que eu fiz isso? E o cubo não tá ali, ó. Porque ele nem chegou nem perto. Ó o cubo ali. Mas eu caí. O cubo ali, caramba. Como é que o cubo chegou ali, pra falar a verdade? Gente, que fake news. Vamos, agora vai dar certo. Mas como é que esse cubo parou ali? É que eu caí. Olha lá ele. Gente. Então era desse jeito, só que eu fui burro. Oi. Alô. Oi. Eu tenho que esperar isso aqui abrir? Olha a menina. Ela morreu. Assim como eu fazendo esse explosivo. Ah, não. Ela não morreu, não. Ela foi colocada numa máquina pra respirar. Não, ela tá viva. Ela tá viva. Ou pelo menos ela estava. Respirando fraco e fraco. Eita, fique com ela. A respiração tá fraca, né, no caso. Calma lá. Eu apertei sem querer. Travou tudo. Tá. Não, é que eu stay out, tá? Sem querer. Estragando o clima, como sempre. Aí, eu não olhei dessa vez. Eu fiz o que eu achei que era e deu certo. É que eu não tinha visto que o cubo caía mais pra frente. Eu achei que ele ia cair na pontinha. Então eu sempre olhava pra... Errado. Ai, não. Olha o puzzle novo se formando. Não, o puzzle novo não. Eu também não quero, mãe. Eu não quero. Puzzle novo. Ela se formando. São as memórias dela se encaixando, pelo visto. Ela lembrou de tudo que aconteceu. Mas será que ela morreu, então? Tadinha da rainha dos balanços. Também conhecida como doutora, né? Ela... Ah, ela levando a cabeça. Ela tá com os olhos vermelhos. E ela é um monstro. Mentira, eu só tô... 5 FPS. Esses cutscenes são muito poderosos pro meu PC. A última porta. Vamos, Maia. Ah, é. É, alô. Ah, ela tá vendo. Sou eu agora? Sou eu. Hum, talvez ela morreu e agora ela aceitou. E por isso que a gente tá andando bem lentinho. Tipo, ela morreu. Aí ela tava lembrando de tudo que aconteceu com ela na vida dela. De todos os puzzles chatos que ela teve que enfrentar na vida. Que a mãe dela nunca brincava com ela, tadinha. E agora ela aceitou? Ah lá, ela até limpou as lágrimas. Parecendo uma herói. Heroína. Ela deve tá ligada a uma máquina. Pode ser também. Não sei. Não, ela tava, né? Mas aí será que ela morreu na máquina? O que será que aconteceu com a pequena Maia? Mas eu acho que o que quer que tenha acontecido, ela tá indo lentamente e aceitando, sabe? Não sei. Pode ser isso. Ela pode pular? Não pode, né? No meio da cutscene eu apertei pra ela pular. Ia ser legal ela chegar pulando. Mas ela tá triste, tadinha. E tudo isso só aconteceu porque... Não lembro. Porque ela quis ir na neve salvar a árvore dela, não foi? Ou foi com o robozinho? E aí ela se lascou. Ela se lascou, né? Nossa, parabéns. Você é muito empático com as crianças. E aperte aí pra interagir. Hum, ela hesitou, mas aceitou. E? A mãe dela no enterro dela. Não sei, na real. Tá, agora não sou eu que tô controlando. Não tem legenda. Ai. Ah, elas se encontraram. Pera aí, eu não entendi. Então elas realmente se encontraram? Ou ela tá numa máquina e tudo isso é da mente dela e ela não pode mais sair? Ah, tadinha. Nossa, que triste, né? Agora parando pra pensar. Tipo assim, ela não teve uma vida fácil, essa criança. Ela ficou o dia inteiro, tipo, querendo brincar com a mãe. A mãe sempre ocupada fazendo experimentos. Aí a criança construiu um robô pra ser amiguinho dela. Aí o robô perdeu a força lá, que ficou sem energia. Aí ela foi fazer alguma coisa lá fora. Isso aí eu realmente não lembro. Ou ela foi salvar a árvore dela, que inclusive acho que é aquela ali que cresceu. Ou ela foi salvar o robô, alguma coisa. Que ela foi pra fora. E aí a mãe dela encontrou ela doente lá no chão. Tipo, acho que hipotermia, sei lá o que aconteceu com a menina. Que ficou no frio, né? E aí no fim, ela faleceu. Entrou num mundo lindo, maravilhoso. E esse mundo lindo, maravilhoso mostrou todas as memórias que ela teve. E aí ela morreu. E agora vai ser o Ultimate Puzzle pra eu solucionar. Calma lá. Obrigado, jogo. Nossa, nem precisava. Não, podia acabar assim. Já tava lindo o suficiente, jogo. Não, não precisa pensar em mim como jogador. Ter mais experiência. Você podia falar simplesmente assim. Ah, o destino da menina, ela chorava lá e acabou, sabe? E aí eu ficaria triste junto com a menina. E a refletir. Você não precisa pensar em mim como player. Tipo, ah, o player vai querer um puzzle final bem lascado. Como se fosse o chefão. Não, eu não quero, não. Eu tava feliz com a história. Menina. Eu entalei ela antes de começar o puzzle. Ou pode não ser um puzzle, né? Eu tô meio precipitando. Vamos lá. De repente ela encaixa aí. Não, é um puzzle. Isso aqui é cara de um puzzle. Tem tudo que um puzzle tem. É, você não vai se encaixar aí, meu querido? Não, mas era um puzzle. Eu fui enganado. Então ele realmente não pensou em mim como jogador. Ele pensou em mim. Como? Agora sim. Tipo, só voar de boa. Mas não era pra fazer. Acho que é só pra mostrar tudo que eu enfrentei, né? Tipo. E pra onde eu vou? Ah. Hum. Ali, ó. É claramente ali. É. A Maya tá indo pra luz. Ah, bonitinho. Adorei esse final. Ó o robô. É, a luz. Tem que tomar cuidado da luz que você vai, né? Eu fui pra certa, no caso. Tinha um robô sem vergonha ali. Será que ele me atacaria? Ou não? Não. Esse aqui é o robô dela. É, por isso que eu fiquei pensando. É, porque ele tava ali e não era um puzzle. Então ele não ia me atacar. É o robôzinho que ela fez. E talvez o puzzle dela só fica, tipo, esses robôs atacando ela. Porque, agora, aí eu já não sei. Talvez porque ele ficou sem energia, então ela deve se sentir culpada. Não sei. E esse final foi bonito, foi bonito. O puzzle foi legal. Eu só não gostei de dois. Eita. Ah, ela sobreviveu. Ela acordou. Não, como assim? Eu pressione essa pra sair do jogo. Sim. Eu não vou sair do jogo, tá louco? E esse foi EverForward. Desculpa. Eu não sei falar forward. Forward. Ah, agora eu fiquei triste. Porque eu fiquei reclamando do final daquele puzzle lá. E era o último, praticamente. Se eu pensasse mais um pouquinho, observasse mais. O meu problema é ser impaciente nesses jogos. Pra falar a verdade. Legal que meu bot acabou de postar uma print screen. Deu jogando. E, tipo, é o final do jogo. Parabéns, bot. Ah, não, não, não. Ah, não. Foi bonitinho, foi bonitinho. Não foi. Eu achei que ele printou os créditos. Falando pras pessoas. Ah, eu tô online jogando. Já acabei de terminar o jogo. Acabou de postar. Enfim. Ele estava em uma máquina mesmo. Sim. Então, no caso, o que aconteceu? Deu tudo aquele negócio. Ela não deve ter falecido, então. Deu tudo aquele problema com a história dela. Ela foi pra máquina. E como ela estava muito fraca. Então, ela deve ter sonhado ou alucinado tudo isso que aconteceu. E lembrou de todas as memórias dela. Ficou triste e tal. E, no fim, quando ela aceitou tudo que aconteceu. Ela acordou, eu acho. Porque aquele final ali, mostrando ela abrindo os olhos com... Tipo... Só que o estranho é que já tinha uns matos, não. Ela acordou e tinha uns matos. Uma gramagem, assim. Gramagem, acho que não existe. Mas, enfim. Tinha um gramado. Tinha uns verdes ali. E eu fiquei pensando agora. Ela acordou em outro lugar? Ou ela acordou e estava tudo destruído onde ela estava? E estava aberto? Eu não sei. Eu realmente não sei. A mãe colocou ela lá para tentar salvar ela. Ela deve ter acordado depois de muito tempo. Pois é. Porque você viu que tinha umas gramas no final que não era a parte. Porque, tipo... Ela entrou praticamente num bunker. Vamos dizer assim. Não era um bunker porque não era soterrado. Mas, enfim. Era tipo... Como se diz? Ela entrou num lugar que era tudo metálico. Então, ela acordaria olhando para uma parede metálica. Mas, ela acordou olhando para o mato. Então, deve ter tudo destruído já. Embora, né? É meio difícil o metal se destruir desse jeito. Mas, enfim. Ela acordou depois de muito tempo, eu acho. Teorias. Agora, teorias. Será que vai ter o finalzinho? Eles me chamavam de doutora. Porque Heistia me chamava assim. Mas, a palavra doutor, na verdade, só existe no mundo passado. E agora, ninguém é realmente um doutor. Você quer mudar isso? Doutor. Eu, na verdade, só conheço uma doutora real. Ela cresceu! Não. Não. Esqueça. Esqueça. Fim. Por que o fim está escrito fim? E não end? Ah, de final, né? Fine. Fine. Fim. Então, ela sobreviveu e virou uma doutora. Ah, então, beleza. Então, a gente sabe. Não é teoria. Ela realmente sobreviveu depois de muito tempo. Só que... Nossa, mas fazia tanto tempo, então? É porque, assim, ela foi colocada numa máquina. Será que essa máquina é tipo aquelas máquinas criogênicas que deixam as pessoas congeladas? Porque pode ser. Ela ficou congelada no tempo e aí ela acordou, ou acharam ela, não sei. E aí ela não estava adulta, só depois que ela ficou adulta. Ou ela realmente cresceu dentro da máquina. Só que a máquina parecia muito pequena para caber a um adulto. Porque eu lembro que eu vi o tamanho dela lá na maquininha. Parecia que tinha só mais um pouquinho de espaço, hein? Apesar que, parando para pensar, uma pessoa que ficou dormindo por anos... Só sendo nutrida por uma máquina, eu acho que é assim. Ela não cresceria muito porque não exercitou muito. Então, ela poderia ficar uma adulta baixinha. Aqueles... Não sei. Mas o negócio é, ela realmente ficou viva e virou uma doutora. Só que no mundo agora que ela está, no futuro, não existem mais doutores. E a única doutora que ela conheceu de verdade, para ela, era a mãe dela. Que realmente se esforçava e ficava trabalhando ocupadona lá toda hora. É o que pareceu, né? Ask para fechar o jogo. Ah, não. Eu achei que ia durar mais uns 10 puzzles, mas tinha pouquinho lá. Não gostei. Acabou, Ever Forward.